Anjo da Guarda Bendito sejais Em nome de Deus Seus filhos guardai Anjo da Guarda Me dá sua mão Velando meus sonhos Com sua atenção Sempre alerta De noite e de dia Vai me guiando Com toda harmonia Sempre alerta De noite e de dia Vai me guiando Com toda harmonia Com toda harmonia Agora Cordazzo Oi Ó Diferent Amém.